Coloca a dupla Vou gravar um vídeo, vou começar Sua voz vai aparecer, tá? Estou emprestada E a galera, suave, eu falo aqui É o Bionic, trazendo vídeo mal pra vocês aqui De um Fortnite dupla Eu estou aqui com a Elolar Olha a Elolar Bora jogar um E daqui A maioria de galera vai ter live Fazendo E a galera, suave, eu falo aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, aqui mesmo, a aldeia alegre. Pode pular, gente. Vai cair gente lá, mas tenta cair mais longe deles. Não cai na mesma casa. Tem gente caindo aqui. Tem gente caindo aqui. Cuidado. Ó, tá caindo uma dupla. Vem pra cá, ela, ó, rápido aqui pra baixo. Vai, cai em outra casa, hein. Vai na mesma casa não. Então, pegamos na escola dupla. Marcar. Marcar ou marcar. Meu Deus, em bana negra. Ah não, Ló, vem, vem. Ele tava com um tática, velho. Filha da égua. Vem lá, rápido. Aqui em cima, Ló, aqui em cima. Vai, mata ele. Vai, mata ele. Ah. Que sacanagem, velho. Uma tática branca ainda. Matou nós dois. Na hora que eu abri o baú, o cara chegou já atirando em mim. Deu dois tiros. Dois headshots. Não tinha como não. Mudou. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ah, é. Eu vim sem skin. Eu vim sem skin. Eu vim sem skin. Eu tô sem skin. Pra mim ficou sem skin Vamos cair A aldeia alegre não deu certo Cidade da sorte Os fortes é muito movimentar Cidade da sorte, pula já Caramba, mano O meu bubô Eu tô com skin, sem skin É Não dá pra ver se vai cair Vai cair bastante gente lá em campo Eu acho que não vai cair ninguém Mas sempre vai Uma pessoa sempre cai Vou pegar até uma arminha Eu vi lá em cima Aqui em cima Deixa eu chumar assim Deixa eu chumar assim Deixa eu chumar assim Deixa eu chumar assim Olha, o duplo épica Ah, velho Eu pensei que fosse a dola de novo Nossa, eu tô segurando o bebê Porque os caras podem ver você Bem ruim que tá essa neblina E você não consegue ver os caras Aqui não, acho que eu tô segurando Tem uma pump lá Ó, bebe aí, ó Bebe o shieldinho Aqui, ó Aqui, ó Olha lá Tem uma pump aqui pra você Eu vou ficar com a Tati Se o cara te der perto de você Atira com ela Que ela dá muito dano Ó, achei bala aqui Pega essas balas aqui, ó Bebe essas balas aí Já que eu tô com bala Você não tá sem bala? Vamos esperar Mais uma frente Eu vou terminar de loot Essa casa que eu tô Vamos já pra safe Tô levando escudinho Não quebra toda a árvore Senão vai cair as folhas e os caras vão ver nós Ó, quando fica claro Quando fica claro Some a... Só de noite que fica Cuidado Vai quebrando a árvore Quebra aí Não quebra toda a árvore Vamos passar... Não vamos passar por... Vamos, vamos Ó, ali em campo Caiu duas duplas Não vamos pra lá não Pode ter nem Peraí que eu vi um arma ali Opa É, não mata Vou pegar uma pump ali Cuidado Que tem gente de desartigo Ó lá, ó Você que atirou? Ah, não tira não Pega essa tática aí, ó No lugar da pump Pega e vambora Vambora, vambora, vambora Essa aí é azul Vambora, vambora Olhando suas costas Vambora, pode ir Não precisa olhar pra trás não Vambora Vambora que eles ficam aí Eles vão ter que vir pra safe Vão que a safe tá vindo Ó, tem um boneco de neve ali, ó É ninguém, não Vem Galera, esse boneco de neve Tem como você disfarçar dele Ou você colocar Por isso que quando você vê Algum de neve Tem que atirar Pra ver se não é ninguém, não Eu também Eu também, sim Não, mata eles não Vambora É, desvia Anda assim, ó É desmover você Ó, teu douradão Anda assim, ó Então, mas a gente precisa trabalhar É, se a gente não tiver arma boa Não, mata Vamos manter Não precisa ver ninguém aqui Não, não Você caiu, Eloá Vem 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 aqui, ó Sobe aqui, ó Sobe Rápido, a chuva tá vindo Vem, vem, vem Não, não Vamos achar Vamos achar Ah não, Eloá Você vai morrer Tô tentando não achar por aqui Só que eu tô achando só 3 Ah, tá negrinha Vou tentar Vou tentar pra ver se tem Pra ver se eu acho Pra ver se eu acho Bandagem Vamos, vamos, vamos Tem bandagem aqui, Eloá Pega aqui, bandagem Pronto Pronto Vamos, vamos, vamos Usou tudo? Leva Ah, tá Vem Vem Vamos, vamos Ó, tem outro aqui Ó, eu vou baixar Ó, Zaro Vem Vamos, vamos Vamos, vamos Ixi, tá andando a seita Vamos, vamos Já, vamos Vamos, mas não é Tem que correr Vamos correr o máximo Possível Ó, sobe aqui, ó Fá Vem Ah, você caiu Eloá Ah, Eloá Não vai dar pra te salvar A safe vai dar muito dano Nós estamos muito longe Nós não vamos conseguir vencer Vamos lá Corre Só corre Só corre Vai, corre Só corre Corre Consegui ficar pra fora ainda Você vai morrer rápido Olha lá Contrói Não, não Não, não Não, não Tá perto da safe Vem, vem Para, para Ai, estou sem material Corre, corre Corre, corre Sem material, não constrói não, vamos embora Acerto, parou, vamos, vamos, vamos Você vai cair, você vai cair Não vai dar para mim também, não vai dar para mim Ai, oito, seis, quatro, dois, um Puts, velho, não deu para nós Então Galera, vou ficar aqui pelo vídeo, obrigado por ter assistido Deixe seu like